Inflação oficial sobe para 0,38% em julho, puxada pela gasolina e passagens aéreas. E com isso o país tem aí uma inflação acumulada de 4,50% em 12 meses e chega ao teto da meta. Resultado veio acima das expectativas do mercado financeiro. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso agora com Rika Melo, economista e CEO do grupo BCBF. Olá, Rika, boa noite. Seja muito bem-vindo ao RF News. Oi, boa noite, Tati. Boa noite a todos os telespectadores. Rika, essa alta já era esperada? Olha, já era esperada, sim. A expectativa do mercado era de 0,35%, deu 0,38%. Então foi bem pertinho da expectativa, apesar de ser um pouquinho acima, mas levemente acima. Então estava dentro do que os economistas e do que o mercado imaginava para a inflação desse mês. E a aceleração do IPCA em julho, ele superou as expectativas dos analistas. Quais fatores, além da gasolina e das passagens aéreas, podem contribuir com essa surpresa? Olha, de fato, você já antecipou. O grupo de transportes foi o grupo que mais puxou a inflação. E o grupo de energia também acabou puxando a inflação um pouquinho para cima. Se a gente for pensar, alguns valores do transporte tem muito a ver até com o clâmbio, inclusive. Então a gente teve um pouco de aumento na gasolina, no ônibus e tudo mais, acabou puxando a inflação um pouquinho para cima. Enquanto isso, a gente acha que já vai falar um pouco mais à frente, a gente teve algumas boas notícias também, algumas deflações que acabaram segurando a inflação mais ou menos próximo daquilo que a gente imaginava. O Banco Central já sinalizou preocupações com a inflação. Qual pode ser o impacto desta alta do IPCA nas próximas decisões de política monetária, especialmente em relação à taxa Selic? Olha, de fato, a taxa Selic vinha caindo num ritmo rápido, 0,5% a cada reunião do Copom. A gente imaginava no começo do ano que essa taxa poderia até chegar abaixo dos 10% ao final de seme de 2024. Isso já não deve acontecer. O Copom já teve reuniões agora já mantendo a taxa. E até existe uma possibilidade, se essa inflação acelera, de a gente voltar a ter até um pequeno aumento na taxa de juros. A gente espera que isso não aconteça. O Banco Central vem monitorando a situação aí do país, né? A inflação, ela está no 4,5%, exatamente no topo da meta, mas a expectativa é de 4,2% para o final do ano. Então, a gente imagina que vai cair um pouquinho a inflação nos próximos meses, vis-à-vis o que aconteceu no ano passado. Então, é um sinal de alerta. A gente espera que essa inflação fique mais ou menos como está um pouco controlada, ou até, como a gente imagina, diminua um pouquinho, para que não seja necessário ter um aumento na taxa de juros, que seria ruim para todo mundo. E a alta da inflação, ela impacta diretamente o poder de compra da população. Quais os grupos sociais são os mais afetados por essas recentes elevações de preço? De fato, os grupos sociais que são mais afetados são os grupos, as camadas mais carentes da sociedade, as pessoas têm menos dinheiro, porque elas se protegem menos em relação aos aumentos de preço. Elas aplicam menos os rendimentos que elas têm, elas nem têm muita poupança para aplicar, inclusive. Enquanto as camadas mais ricas da sociedade acabam, às vezes, até se beneficiando, porque conseguem aplicar esse dinheiro, têm um bom rendimento e acabam até conseguindo ganhar mais dinheiro do que se não houvesse inflação. Então, a inflação é muito maléfica para as camadas mais carentes da sociedade. Rica, muito obrigada pela sua participação aqui no RF News. Perfeito, foi um grande prazer ficar à disposição. Muito obrigada.